Olá, hoje a conversa é mais focada no vestibulando. Um papo curtinho, mas com dicas muito importantes. Momento das preparações dos grandes vestibulares, como a FUVEST, por exemplo, que oferece vagas para a Universidade de São Paulo. É bom saber que estamos no momento de solicitar redução ou isenção da taxa de inscrição. De 15 de junho a 10 de julho de 2020, em FUVEST.br, você encontra as condições e a documentação necessária para solicitar. Outra questão importante é saber que, além de o aluno ter se preparado estudando as disciplinas escolares, ele precisa ler as obras obrigatórias. Este ano, a FUVEST selecionou nove títulos. E nós temos aqui na Biblioteca Municipal de Estrema essas nove obras para empréstimo. A Relíquia, de Eça de Queiroz, claro o enigma, de Drummond, poemas escolhidos, de Gregório de Matos, de Machado de Matos, Quincas Borba, de Machado de Assis, Campo Geral, que está na obra Manoza e Miguelim, de Guimarães Rosa. Romanceiro da Inconfidência, Cecília Meirelles. Nove Noites, Bernardo Carvalho. Maiobre, de Pepetela. E Angústia, de Graciliano Ramos. Boa preparação e boa leitura. E Angústia, de Graciliano Ramos.